Grande é o Senhor, é digno de louvor. Ele é princípio e fim, justo é o Senhor para comigo. Não me deixa só, seu Espírito me alerta do perigo e me convence de pecados. Grande é o Senhor, é digno de louvor. Ele é princípio e fim, diante do Senhor se dobre todo o universo. Ele é tremendo. Muito além da mente humana está sua força e poder, soberano Ele é. Grande é o Senhor, é digno de louvor. Ele é princípio e fim. Eu sinto no meu peito uma forte emoção Quando leio sobre o martírio de Jesus Às vezes fecho os olhos e posso ver O sofrimento dEle carregando a cruz Sangue e suor corriam do seu rosto E o carrasco acertava o seu corpo O couve escarnecia O rei que foi rejeitado Que na cruz para morrer foi condenado Que na cruz para morrer foi condenado Eu posso imaginar a dor que sentiu Quando a coroa de espinhos o cravou Assim mesmo com ternura consolava Aqueles que por Ele ali choravam Rastro de sangue Por onde passou Jesus Refletia em cada vida o seu amor Hoje essa história Hoje essa história Hoje essa história Pove meu coração Nem saber que esse martírio foi por mim Nem saber que esse martírio foi por mim E por fim crucificaram a Jesus Entre dois ladrões puseram meu Senhor Tendo sede e pediu algo Alguém lhe deu Uma esponja com vinagre E ele bebeu Então o seu Espírito Ao Pai ele entregou Inclinando a cabeça expirou Uma lança traspassou O corpo de Jesus Sangue e água então derramou Sangue e água então derramou Sangue e água então derramou O tempo logo mudou O tempo logo mudou O tempo logo mudou Fortes ventos sobraram Raios e trovões anunciaram Que quem ali morreu Foi o Filho de Deus Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, meu Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, meu Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, meu Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 meu Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 meu Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Falsos mestres estão atuando, heresias pregando, tentando enganar. Pervertendo até os escolhidos que dão ouvidos em qualquer lugar. Oh igreja, temos que ser fortes, até mesmo a morte temos que enfrentar. Rumores de guerra e falsos profetas não nos afetam quando vem atacar. Não nos afetam quando vem atacar. Esta igreja que é censurada, também criticada pelos infiés. Está sempre enfrentando grandes perigos e pelo inimigo em ataques cruéis. Oh igreja, não desespere, alguém que nos fere ferido será. Essas coisas vemos aqui na terra. O descanso é no céu onde está Jeová. O descanso é no céu onde está Jeová. A vitória é Cristo que breve virá. A vitória é o céu onde está Jeová. O descanso é no céu onde está Jeová. Santifica-me, oh Senhor Jesus, oh me ajude chegar à cidade. Quando eu um dia o mar da vida atravessar, com Cristo salvador me encontrarei. Meu pranto vai cessar, mais alto vou cantar, oh aleluia, aleluia, sal meu rei. Não verei as densas trevas, tudo é luz, não existirá montanha, só jardim. E um coro celestial, saudando o rei Jesus, eu saudarei, saudaremos ao rei e assim. Santifica-me, oh Senhor Jesus, oh me ajude chegar a cidade muito além. Santifica-me, oh Senhor Jesus, purifica meu coração e minha alma também. Quando eu um dia o mar da vida atravessar, com Cristo salvador me encontrarei. Meu pranto vai cessar, mais alto vou cantar, oh aleluia, aleluia, sal meu rei. Não verei as densas trevas, tudo é luz, não existirá montanha, só jardim. E um coro celestial, saudando o rei Jesus, eu saudarei, saudaremos ao rei e assim. Santifica-me, oh Senhor Jesus, oh me ajude chegar a cidade muito além. Santifica-me, oh Senhor Jesus, oh me ajude chegar a cidade muito além. Santifica-me, oh Senhor Jesus, purifica meu coração e minha alma também. Santifica-me, oh Senhor Jesus, oh me ajude chegar a cidade muito além. Santifica-me, oh Senhor Jesus, 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 oh Senhor Jesus. Santo é seu nome, santo, santo, santo. Derrama água viva em minha alma Toma minha vida, dá-me paz e calma E todos os problemas que perturbam minha mente Entrego aos Teus cuidados para sempre Jesus, Jesus, Jesus Cantem ao Pai Pai, Pai Santo é Seu nome Santo 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 Vem agora em mim, ó Espírito Santo Toma deite aos braços, cura o meu pranto Apaga toda dúvida e orgulho que há em mim Me atraia ao Teu lado para sempre Jesus, Jesus Jesus, Jesus Cantem ao Pai Pai, Pai Pai, Pai Santo é Seu nome Santo, Santo, Santo Jesus, Jesus, Jesus Cantem ao Pai, 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 Pai Santo é Seu nome Santo, Santo, Santo 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 Incessantemente a fonte está Emanando água que vida dá Cristo é água viva E vida nova Ele pode dar A todos quanto buscar Oh, sim Muitos que vieram beber Poderam vida nova obter E ainda hoje a fonte está Esperando sua sangue saciar Cristo é água viva E vida nova Ele pode dar A todos quanto buscar Oh, sim Se tem sede venha beber Bebê Água viva Água jorra pra você Muitos que vieram beber Poderam vida nova Poderam vida nova obter Se tem sede venha beber Água jorra pra você É amor É amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus é o mesmo ontem e hoje para sempre. Amém. Vamos adorar a Jesus agora. Podemos sentir a sua glória neste lugar. Eu sei que Jesus está aqui. Ondeado de anjos com muitas bênçãos para quem pedir. Amém. 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 Vamos adorar a Jesus agora Podemos sentir a sua glória Podemos sentir a sua glória Podemos sentir a sua glória Neste santo lugar Uma casinha lá no alto da colina No meio do mato, tão humilde e sozinha Dentro dela pouca coisa existia Uma lamparina, uma mesa e uma bíblia O dono dela me falava de riquezas Homem mais rico do que ele não havia Em sua vida quase nada edinha Mas sou herdeiro, lá do céu ele dizia Posso não ter casa bonita Sou simplesmente um lavrador Mas tenho Jesus Em minha vida O homem mais rico da que eu sou Posso não ter casa bonita Sou simplesmente um lavrador Mas tenho Jesus Em minha vida O homem mais rico da que eu sou Após um dia de trabalho Chego em casa Depois que o sol Depois que o sol se esconde por trás das montanhas Chamo a família E com ela numa prece Digo, Senhor, agradeço o dia que nos deste Lição de vida Lição de vida Aprendi com aquele homem Felicidade Só se tem com Jesus Cristo Alguém pode Ser tão pobre neste mundo Mas com Jesus Cristo É rico muito mais que rico Posso não ter casa bonita Sou simplesmente um lavrador Mas tenho Jesus Em minha vida O homem mais rico da que eu sou Posso não ter casa bonita Sou simplesmente um lavrador Mas tenho Jesus Em minha vida O homem mais rico da que eu sou Eu sou Aprendi com aquele homem Que eu sou 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 Não chores mais Ó meu querido irmão As lágrimas são tantas Caindo pelo chão Estás desfalecendo É grande a tua dor Mas não estás sozinho Contigo está o Senhor Clama por Jesus Que ele é fiel É o consolador Na aflição cruel Insista sempre orando Sem olhar para trás Jesus venceu as lutas Por certo vencerás Tua alma está ferida O coração aflito O teu sofrer é grande Maior é Jesus Cristo Tu estás sendo provado Ao lado está Jesus Garantindo a tua vitória Leva a tua cruz Clama por Jesus Clama por Jesus Certo vencerás Certo vencerás Do alto Que estão Que estão a navegar Oh Deus Certo vencerás Certo vencerás Certo vencerás A proteção Certo vencerás Não te detenhas Certo vencerás Tu que estás A sucumbir Ó Deus, venha atender nosso rodo Imploram os que estão a naufragar Desce o Senhor do alto da montanha Vem a fúria da tormenta acalmar Levanta as mãos e clama, pecador E a tua voz o céu abrisse-á É Cristo, o eterno Salvador Socorro com tristeza dar-te-á Ó Deus, venha atender nosso rodo Imploram os que estão a naufragar Desce o Senhor do alto da montanha Vem a fúria da tormenta acalmar O que está escrito no céu No livro de Apocalipse Bem perto eu sei que está agora De tudo se cumprir Eu desejo passear nas ruas de cristal Cantar junto com os santos O hino triunfar E pisar Na nova Jerusalém A santa cidade Onde Deus habita Lugar de descanso eterno Não há morte nem inferno É sim o rio da vida A minha nova morada A minha nova morada eu quero conhecer Também o novo corpo que eu Irei de Deus receber Deixar que o Senhor Enxugue dos olhos meus As lágrimas que aqui na terra Eu derramei em dor E dele eu vi Vim, vim, filho de Deus Vem descansar O teu labor me dou Para sempre não lembrarás De quem ficou Não sentirás mais dor És bem-vindo ao seio de meu Pai Receber por herança O teu novo lar Viverás pra sempre comigo Não há mais perigo Vem pro teu lugar Nova Jerusalém E levou-me em espírito Nova Jerusalém A um grande alto monte Mostrou-me a santa cidade A Nova Jerusalém E mostrou-me o fio da vida Claro como cristal Que procedia do trono de Deus E do Cordeiro Ele enxugará dos nossos olhos Toda lágrima E não haverá mais óleo Nem frango Nem dor Porque as primeiras coisas São passadas Ele será nosso Deus E nós seremos Seus filhos Nova Jerusalém 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 Música Senhor, Tu és a minha esperança A minha vida eu entrego só a Ti Tu és a fonte que descedenta a minha sede Oh, tudo és, Senhor, tudo és para mim Tu és a luz que ilumina o meu caminho És o farol que me guia neste mar Em Tuas mãos encontro segurança Sei que comigo estás És tudo para mim Aqui no mundo é impossível minha vida sem Ti És a razão em fim do meu viver És tudo para mim Música És meu socorro quando em perigo És a rocha na qual meus pés firmes estão És a figueira e para sempre estou unido Oh, tudo és, Senhor, minha salvação Do céu desceste como alimento puro És o pão vivo que minha fome saciou Faz-me esperar na Tua vontade Pois és o pão vivo que eu entrego Pois és o meu protetor És tudo para mim És tudo para mim Aqui no mundo é impossível minha vida sem Ti És a razão em fim do meu viver És tudo para mim Música 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 Sei que a lua é minha jornada Nessa longa estrada Que me leva ao Salvador Mas não é por isso Que eu vou desistir Quero sempre persistir Nesse encontro com o Senhor Com o Senhor Música Meus cuidados entreguei Ao meu Senhor Porque nele confiei Sei que o Senhor Sei que Ele me ajudará Nessa longa estrada Que a Ele me levará Sei que as lutas virão me atormentar Provações Provações irei passar Mas eu tenho que resistir O meu caminho O meu caminho é estreito Espinhoso e difícil Mas com Jesus Cristo Mas com Jesus Cristo Não temerei o que possa vir O que possa vir Música Meus cuidados Meus cuidados entreguei Música 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 Eis o moço que pediu a sua herança Seu pai Seu pai aflito e constrangido Então me deu De revê-lo De revê-lo então Perdeu a esperança Porque a Ele a Deus Desobedeceu Partiu o moço Pra uma terra Muito distante Com os prazeres Tudo que tinha gastou Estraviou Estraviou-se Com seu jeito fascinante E agora Lamentando Então ficou Vem filho Vem Vem filho Vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem 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 Saiu Correndo Abraçou Depois Beijou Música Enquanto Estava Com o dinheiro Com o dinheiro Tudo bem Não lhe faltavam Bons amigos Ao redor Quando Quando a riqueza Se acabou Agora Vem Angústia e solidão Tristeza Pranto e dor Agora eu choro E o desprezo Me consome Vem Não tenho Amigos Nem dinheiro Um ébrio Sou Pois Agora Nem sequer Sabe em meu nome Estou Sozinho Sem saber Pra onde Vou Vem 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 Saiu Correndo Abraçou Depois Beijou Música Vem Meu pai Me dava Tudo bom Nada faltava Porém Suas ordens Eu não quis receber Viver na orgia Era tudo o que eu pensava Sofri Ao mesmo tempo Fiz Meu pai Sofrer O jornaleiro Que meu pai Vive em Clarita E eu aqui Não tenho Nada Pra Comer De Tanta fome Por Descendo A Segura Se eu Não voltar Ao lar Paterno Irei Morrer Vem Filho Vem Vem Filho Vem Teu Pai Te chama Esquecendo Que Passou Vem Filho Vem Vem Filho Vem Saiu Correndo Abraçou Depois Beijou Levantar-me Ei Irei Ter Com meu pai Direi Não sou Digno De ser Teu Filho Amado Contra Contra O céu E contra Ti Sobei Demais Me Trata Ao menos Como Teu Empregado Ó Meu Filho Mesmo Assim Ainda Te Quero E Estou Pronto Para Dar-te O Meu Perdão E De Volta A Muito Tempo Eu Te Espero Entra Em Tua Casa E Alegra O Coração Vem Filho Vem Filho Vem Teu Pai Te Chama Esquecendo O Que Passou Vem Filho Vem Vem Filho Vem Saiu Correndo Abraçou Depois Beijou Vem Filho Vem Filho Vem Vem Teu Vem 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 Saiu Correndo Abraçou Meu Peu Ó Deus, vem enxugar as minhas lágrimas E concede aos meus pecados teu perdão Vem, doce Pai, ouve que aflito estou Traz tua paz a este pobre coração Eu de joelho estou, eu de joelho estou Pra implorar teu infinito Amor Vivi nas densas trevas do pecado E perdido neste mundo enganador Nada encontrei nos gozos terreais Só desventura, tristeza e amador Eu de joelho estou, eu de joelho estou Pra implorar teu infinito amor Ouvi ainda em tempo tua palavra E como naufrago em desconhecido mar Eu de joelho estou, eu de joelho estou Pra implorar teu infinito amor Eu de joelho estou, eu de joelho estou Esta vida passa, meu amigo Eu de joelho estou, eu de joelho estou, eu de joelho estou Te lembro-te, tu te lembres� Com tremidos numidos em amor No céu, junto ao meio do Salvador Tua alma está em aflição Oprimido está o teu coração O pecado quer te devorar Jesus hoje quer te libertar E dá consolo, descanso em tua paz Deste mundo não te lembres mais Com os remidos unidos em amor No céu, junto ao meio do Salvador No céu, junto ao meio do Salvador No céu, junto ao meio do Salvador No céu, junto ao meio do Salvador